Bom dia, que ao passar esse sábado com Deus, através do Espírito Santo, da adoração, do louvor e do serviço ao próximo, você tem um dia extremamente abençoado em preparação para a eternidade. A palavra do Senhor em Efésios 2, verso 8, é graça. O texto diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É um dom de Deus, é um presente de Deus. A graça foi concedida unicamente aos seres humanos caídos. Os anjos não sabem o que é graça, eles não precisam dela. A graça foi dada aos indignos pecadores como você e eu, que precisamos cada dia desse presente, desse dom, dessa oferta de Jesus para a nossa eterna salvação. Que nesse dia, você possa apropriar-se da graça de Jesus pela fé, honrando o Senhor, adorando o Senhor e louvando o Senhor por tão grande salvação. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço.